Criança faz a mãe passar vergonha, porque a criança fala aquilo que ela sente. Será que nós chamamos e falamos com Deus aquilo que a gente sente? Ou a nossa oração é a oração de um Deus longe e distante? Criança, criança acredita no papai do céu. E tanto São Paulo no capítulo 8 de Romanos, quanto no capítulo 4 de Gálatas falou, que o Espírito Santo em nós clama, Abba, e o que quer dizer Abba? Não é pai, é papai. E quem é que fala papai? Mineiro ou criança. Tem que falar papai. Lá no sul, quando eu fui embora pro sul, quando eu falava papai, eles olhavam pra mim. Papai. Mamãe. Quem é que fala papai? Criança fala. Criança acredita no pai. Se a criança tiver trepada aqui em cima do segundo, terceiro andar, e o pai estender o braço e falar pula, ela pula. Porque ela sabe que no colo do pai, ela está no lugar mais seguro da face da terra. Será que nós confiamos em Deus como as crianças? Criança espontânea. Criança fala o que pensa. Criança, criança se compenetra no que faz. Você dá um brinquedo pra uma criança, ela é capaz de ficar uma hora, duas, ela não come. A mãe tem que mandar, ela fica fechando a perninha assim. Vai no banheiro. Ela é capaz de deixar de ir no banheiro, deixar de comer, porque ela se entretém num brinquedo. Será que a gente se entretém na oração assim com Deus? A mãe tem que mandar, ela é capaz de ficar um brinquedo. A mãe tem que mandar, ela é capaz de ficar um brinquedo. A mãe tem que mandar, ela é capaz de ficar um brinquedo.